Até 2020, todos os processos na Arezzo eram analógicos, como você explicou aqui na AWS Summit São Paulo 2022, e tudo mudou com o confinamento. Conta um pouquinho desse case, como que foi isso? Legal. Bom, até a pandemia, nós tínhamos que disponibilizar as listas para as vendedoras poderem ativar as nossas clientes e conversarem com elas. Com a pandemia, o que a gente precisou fazer? A gente precisou ter uma evolução muito rápida em termos de disponibilidade digital para as vendedoras. E nós criamos um aplicativo que é conectado em três grandes verticais. Nós temos um CRM na palma da mão das nossas vendedoras, onde elas conseguem entender as informações das clientes, entender quais comunicações elas precisam fazer em qual momento. Ao mesmo tempo, a gente faz uma oferta omni dos estoques, então a gente oferta estoques das próprias lojas, dos franqueados e também da web. E a gente consegue, através da nossa solução, fazer uma conclusão da venda, utilizando um link de pagamento proprietário, que trouxe também uma usabilidade, uma segurança bastante grande às transações que nós fazemos. E como foi esse desenvolvimento? Vocês precisavam ali de rapidez, né? Porque as lojas todas foram fechadas, tinha que continuar vendendo e, de fato, deu certo porque vocês conseguiram aí um aumento de receita significativo. Conta um pouco desse tempo. Legal. Bom, o que a gente buscou entender foi exatamente como é que era a jornada de um relacionamento digital e de uma venda das nossas vendedoras. Então, a gente fez muitas entrevistas, quando as lojas reabriram de forma parcial, nós fomos às lojas, fizemos todo o design sprint dentro de loja e, a partir daí, nós drivamos as nossas squads para fazer a construção da solução. E a construção foi muito interativa, porque a gente precisava ter entregas rápidas e fazer evoluções constantes, que é o que a gente vem fazendo nesses últimos dois anos. E o resultado? Fantástico, né? São recordes de receita influenciada e crescimento trimestre após trimestre.